Alô você, tudo certo por aí? É hora em vez de falar de esporte aqui no Balanço Geral e de Brusque, porque tá tudo pronto por lá. Hoje tem a estreia da Seleção Brasileira no Grand Prix de Futsal. E o repórter Julian Serafim mostra pra gente como foi o treino do Brasil na arena antes do jogo contra o Uruguai. Veja aí. Já está tudo pronto. O palco para o torneio está montado. Quem dominava a quadra era um visitante distante, a República Tcheca, que fazia o último treino antes da estreia. A equipe promete vir com força total para conquistar o primeiro título. Vai ter vários times bons, mas eles treinaram bastante e acho que vão ganhar o campeonato. No final do treino dos tchecos, os donos da casa chegaram. Olha ele aí, Falcão, o nome mais conhecido e experiente da Seleção Brasileira. O craque disputou a primeira edição do Grand Prix de Futsal há 13 anos, aqui mesmo, em Brusque, quando o Brasil ganhou o torneio contra a Colômbia. Eu tenho boas lembranças, saudade de jogar aqui, um público que comparece, um público que nos apoia muito. E aqui eu estou invicto, nunca perdi nessa arena. Para quem é mais novo no time e realiza um sonho de moleque, poder dividir a quadra com ele. Ferrão, que é catarinense de Chapecó, já está se sentindo em casa e promete um bom desempenho da equipe. Acho que o objetivo é a gente ganhar, seja como seja. A gente sabe que vai ter jogos mais difíceis, mas também temos que agradar esse público aqui. Não tenho nenhuma dúvida que vai lotar o ginásio, que a gente puder dar show e poder fazer que todos passem muito bem aqui esses jogos. Acho que a nossa parte vai tentar deixar tudo aqui na quadra para deixá-los felizes. O Grand Prix de futsal começa hoje. Às 5 horas da tarde tem jogo da República Tcheca contra a Bélgica. A seleção brasileira de Falcão e companhia estreia um pouquinho mais tarde, às 7h15, contra a seleção uruguaia. O torneio vai até domingo e promete lotar a arquibancada do ginásio. Para você que quer acompanhar todas as partidas, incluindo as finais, o ingresso do passaporte custa R$ 50. A vultos antecipados custam R$ 15 e na hora o valor sobe para R$ 30. Também é possível comprar pela internet. Quem for assistir os jogos da seleção, Falcão garante um jogo bonito. A seleção brasileira de futsal automaticamente busca resultados e ao natural joga bonito. Não só o Falcão, mas qualquer jogador tem as suas características. Claro que eu sei da minha importância, sei da minha relevância, quantas crianças que vêm, quanto que arrastam. Mas eles vêm para ver o Falcão e acabam vendo uma nova geração chegando aí pedindo espaço. E eu fico feliz que hoje com 40 anos ainda conseguindo manter a forma, conseguindo render e poder fazer lances e gols bonitos. Tenho certeza que o show fora de quadra vai ser bacana na arquibancada. E a gente espera retribuir da melhor maneira possível dentro de quadra. E essa nova geração que o Falcão falou aí vem muito bem, né? O futsal brasileiro vem colhendo bons resultados já nos últimos anos também com o Falcão ainda aos 40 anos jogando muita bola. E jogo bom, hein? Brasil e Uruguai é a promessa de rivalidade. Hoje às 7h15 da noite na Arena Brusque. Brasil e Uruguai é a promessa de rivalidade.